Hoje eu tô desesperada, eu tô faltando uma hora. Calma que eu tenho que ficar paradinha, calma. Vitória! E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória. Eu sou a Vivi. E está começando mais vídeo no nosso canal. Gente, fazia tempo que eu não errava a intro, mas eu errei hoje. Não, fazia tempo, Vitória. Volta uns dois vídeos atrás, gente, ela erra na intro. Mas é isso, começando esse vídeo aleatório, porque a Vivi teve, né... Não, na verdade, eu tive uma ideia. Isso aí, na verdade, as duas, Vitória. A gente tá querendo há um bom tempinho aí. Porque, tipo assim, eu e a Vivi furamos o piercing, né? Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, assiste lá, gente. Olha, que medo, gente. Mas, tipo assim, não doeu, então foi bem tranquilo. É, foi bem tranquilo. E assim, eu e a Vivi colocou o piercing, só que a gente não tem o quê, Vivi? O segundo furo. Não temos o segundo furo, né? Porque a gente só tem um furinho. E a gente queria fazer o nosso segundo furo, porque eu acho muito bonito o time. Talvez o terceiro, o quarto, o quinto, não sei. Deus vai mais pra furar a orelha toda. Uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus. Só hora aproveitar tudo, não é uma madeirada só. Tá, tá. Eu acho que esse aqui vai doer mais do que o tragos que a gente fez. Acho que não, é na pingardinha azul. Então, aí arte. Não, mas é de uma vez só, né? Mas é dois furos, não é um. O piercing, o piercing a gente vai colocando, a agulha vai colocando assim, bem devagarinho. Aí depois vai enfiando. Aí tem que rodar, não, ali a pingardinha pisa. Já tá com o cacotar, rachinho, tá tudo. Mas é dois furos, não é um. Furou, você esquece. Mas vamos lá, gente. Opa, o carro me atropelando. A gente vai lá encontrar uma farmácia. Tô com a minha mãe, querida minha mãe, mãe, vamos. A gente vai lá atrás de uma farmácia. E a gente tá quase sendo atropelada, mas tudo bem. Pra furar esse bandido. Essa orelha. Ai, gente. Ainda bem que a nossa orelha é pequenininha. É mais ou menos. Ô mãe, a minha orelha é grande ou pequena? É pequena. Então, bora lá. Agora é a missão mais difícil, né? Achar uma farmácia que fure. Porque nem todas furam. Porque, assim, a gente já foi uma. Quando a minha prima foi furar, eles falaram assim, que segundo o furo já é piercing, né? Isso aí. Aí eu não sei se é furo na orelha ou é piercing. Vamos ver se eles vão fazer. Eu acho que faz, sim. Mas você sabe onde a gente tem farmácia que perde? Porque a gente tá aqui num bairro que eu ia viver num, tipo assim, não conhece muito. Conhecer nós conhece. Mas eu não sei. Assim, tem uma vale verde, eu acho. Não, Vitória, aqui nessa rua tem umas três farmácias. Você veio me dizer que não sabe onde tem farmácias. Tem três farmácias ali? Tem. Mentira. Pelo jeito, eu sei mais que ela, gente. Tá? Eu passo direto que tem três farmácias. Tem, né? Qual farmácia? Vai, eu quero ver que farmácia que tem. Tem uma aqui, aqui perto da padaria. Aí tem uma abaixo e tem uma da esquina que uma vez a gente colocou crédito no telefone. Verdade, então vamos lá perguntar. Pelo menos se uma não der, a gente vai em outra. Chegamos aqui na primeira farmácia, né? E torcer pra furar, gente. E torcer pra eles furarem a nossa orelha. Eu acho que sim. Será que eu tô pensando aqui se não tiver brinquinho igual? É, primeiro a gente tem que perguntar se eles furam e perguntar se eles têm o brinco, né? Porque geralmente o brinco é mais caro, sei lá. Uma coisa assim, vamos lá. Vamos mandar uma perguntar, minha mãe vai lá perguntar se foi. A gente tem 18 anos, né? Mas a gente não sabe perguntar. Perguntar a gente sabe, a gente tem vergonha diferente. Não tem ninguém aqui. Oi, tudo bom? A gente falou que vocês fazem furos na orelha. A gente falou que tudo. Não, a gente não sabe mais. 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 Entendi. Gente, aqui não fura. Ainda bem que a gente não foi perguntar. Por que não fura? Porque não tem uma salinha, gente. Tem que ter uma salinha. Eu não sabia que tinha que ter salinha. Eu também não. Fura em qualquer lugar, já era. É assim, é só sentar num banquinho. É, vai num... Mas eu acho que é a higiene, essas coisas. É, deve ter... Olha só. Deve ser. Ai, gente, que coisa... Pra mim, furava em qualquer lugar. Eu não sabia que não podia furar. Agora a gente sabe. Acabamos de chegar na segunda farmácia, gente. E esperamos. Ó, a moça disse que aqui fura. Então a gente vai confiar na moça. Se não furar, eu vou ficar grava, tá? Porque a moça tá mentindo. A mãe, minha mãe... Ela só entra na farmácia, tá pesada. Você tava na balança já, né? Tava. Ai, não sei quantos quilos a gente tá pesando. Deixa eu ver. Mas aí a bota é muito grande. Tá, segura. Ah, o celular também. O celular também pesa, né? Né? É, sim. 45, vai. 2 quilos deve ser da bota. Certeza. Eu quero ela também. 10 quilos. 2 quilos é da bota. Vai, Vitória. Vai, sobe lá. Sobe lá, você. Eu tô... Acho que 10 gramas é mais magro que o 6. Você tá com 80, né? 45, 80. Eu tô falando, é 2 quilos da bota. 75, ó. É 2 quilos da bota. As gramas, Vitória, isso daqui não muda tanto, não. Tá, bota um pouquinho pesada, Mari. Ai, gente, tá bom. Eu atropelou o carrinho. Ai, Vitória, o carrinho tava na minha frente. Ah, joinha ali. Gente, dá pra furar agora? Oi. Dá pra furar agora. Ah, tá. É que é a terceira farmácia que eu venho, moço. Agora ele vai ter que escolher o brilhinho, Vivian, pra combinar com o outro. Só tem douradinho. A gente só usa prata. E tem essas bolinhas, mas não... Ah, aqui, ó. É bonitinha. É, mas é diferente. Ah, tem as igual atrás. Gostei desse aqui, mas vamos escolher aqui. Esse aqui nem gostam, tá achando as brilhinhas. Mas aí eu pego esse make estrelinha ou retinho, bolinha? Eu acho o estrelinha mais bonitinho. Mentinha. É, combina com o nosso person. Tem dois, eu só acho. Vocês deixam, mãe, os dois últimos, gente. Eu vivi sempre dessa sorte. Sabe o que eu acho? Que ele tava esperando a gente. Exatamente. Gente, chegou a hora. Por que você me deu esse papel? A pressão já desceu, moço. Daqui a pouco você vai ter que medir a pressão. Por causa que... Abaixa essa... Ai, meu... Você quer uma mãozinha pra você segurar? Não, eu vou meter a bolsada. Essa... É, você tava com vontade, então eu vou deixar você primeiro, sabe? Olha o que tá com a pressão. Antes de furar, a gente vai marcar a... A aluna te vai furar. Juntinho. Você tá bem filha, né? Não, sinceramente, não. Não sei o que tá passando na minha cabeça. Na verdade, isso aqui eu já tava morrendo. Agora eu ia dois, aí um aqui, outro aqui. Agora eu tô ferrada. É porque o primeiro furo, a gente não lembra, gente. Fura quando é criança. Agora minha mãe tá lá ensinando um monte de papelada. Tem que assinar papelada, gente. Que isso? Eu não sabia disso, não. E eu tô aqui, gente, bem pena, linda. Porque aqui, olha, adorei esse espelho. É muito chique. Sente meu coração. Tá exagerada. Ó, eu furei os tragos. Nossa, aí vem menos. Dá menos? Só dá uma ardidinha, né? Tipo uma picadinha de abelha. Não, mas tipo assim, eu tenho medo de agulha e é capaz da minha orelha inflamar. Então é isso, entendeu? Porque por isso eu tenho medo. Daí eu só ia pedir pra você tirar um brinco. O brinco tá... Ah, chega a mensagem. Ficou tatinho. A minha orelha foi verde. Já teria f***, né? Mas pra mim é agulha, não tem medo. Só canetinha. Imagina quando falou. Mô, se foi um coisa, né? Porque a minha orelha é enjoada, só aceita ouro e prata. O negócio lá o quê. Mentira, que você tava com uma bijuteria até agora. Exatamente. Eu fiz pegar a marra, passei a alho, base, passei tudo que tinha direito. E esse aqui foi lá, mas já era. Vai não. Gente, chegou a hora. A Vitória tá bem calma, bem tranquila, né, Vitória? Igual eu falei, eu tô tranquila porque ele foi... Como fala, moça? Farmacê, funcionário do mês. Ai, Vitória. Calma. Não, Vitória. Calma, moço. É, vai só um susto, só. Não, eu já tô desesperada, tá faltando um ar. Fecha o olho, não fecha. Ai, não. Fecha, para. Calma aí, moça. Ai, que olho. Eu acho que eu tenho certeza. Vai, Vitória, para de graça. Calma, que eu tenho que ficar paradinha, calma. Fecha o olho. Não dá pra fechar o olho. Não, vai, moça, vai. Dá a mãozinha pra ela. Dá a mão, pera, moça. Dá a mão, mãe. Ai, calma, calma, mãe. Vai, Vitória, logo. Calma, 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 calma. Olha aqui no espelho. Não vou. Ó. Tá bom, vai. Vai, moça, vai. Mamãe, você tá fazendo o que? Isso, cara, mamãe. O seu celular vai tacar o olho. Que o olho, Vitória. Vai, moço. Como que você conseguiu furar aquele troço? É porque eu tava deitada. Eu fechei o olho? Fechou. Eu fecho o olho, então. Vai, tá? É medo. Vai logo, Vitória. Eu vi o vídeo pra isso que eu não vou primeiro. Porque se você fazer, eu tenho que fazer por uma obrigada. Vai logo. Ah, lá. Vai, Vitória. É obrigada a fazer, se você fazer. Vai, Vitória. Pelo menos uma primeira vez na vida, você vai ser a primeira. Moça, vai. Vitória, você... É que eu também acho que ele vai vir. Eu vou fazer isso aqui, ó. É que tinha que segurar minha cabeça. Vitória. Ah, se não dá, não dá. Não, mamãe. Ai, eu vou chorar, gente. É sério. Eu tô ficando estressada, imagina, moço. É mesmo? Daqui a pouco ele vai cobrar duas vezes. Ele é um burro. Ele já tem mais gente pra atender, filha. Não, Vitória, vai. Vai firme. Vai forte. Peraí, mãe. Não me segura desse jeito que eu desespero. Só não mexe, Vitória, porque senão é perigoso que caiu o brinco dele. Ah, moço. Agora você me tranquilizou de uma forma. Ah, eu tô falando virar a cabeça. Ah, tá. Eu vou passar a pistolinha aqui, mas não dói. É pra tranquila. Ai, você vai ver isso. Ai, não dói. Nem dói. Nem dói. Não dói, não. Não? Não. Vamos. Ai, moço. Eu fui bonito, filha. Vai, moço, do outro lado. Bora. Mãe, vira do outro lado agora pra segurar a tua mão. Tá quase tão mal. Ai, que lindinho. Já foi o outro, agora tem que furar o outro, né, Vitória? Que monja lá da Vitória, do céu. É que ela já morreu. Ai, você deu um pulinho. Ficou certo? Vitória, você já ficou torto. Vívia. Meu Deus. É tosse. Ele daí se tem que ficar torto, ele não vai mais funcionar. Agora o poço de coragem vai ir. Ficou me zoando tanto, eu quero ver agora. Tauro, eu não sou madrosa que nem você, amor. Mas eu tenho medo de agulha, você tem que respeitar. A gente está treinando agora. Nem, não. Nem agulha tem. E aquilo ali é o quê? Fura com o quê? Com o brinco. Ah, não. Tá bom, então. Vamos estar preparando ali, agora é a vez dela. Vai. Nossa, ela faz isso sorrindo. Sorrindo. Ah, não. Você está vendo como ela é fria e calculista, gente? Psicopata, talvez? É, você é psicopata. Eu tenho certeza. Só pode. Vai dar um pouquinho. Brincadeira. Deixa eu ver o que. Pronto. Se fosse você primeiro, eu estava desesperada junto com você aqui agora. E eu ia desesperar comigo. Entendeu? Faz parte. Bom que eu fui primeiro. Mas é isso. Eu não sei por que a Larissa fez aquele drama todo, sabe? Aquela vez que ela foi curar. Esse daqui arde demais. Por que ela fez esse drama todo? Mas viram que você fez. Agora é só indicação, é só lavar no banho. Entendeu? Só isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E desculpa o meu drama, gente. É que eu sou desesperada mesmo, entendeu? Eu tenho medo de agulha. Mas é isso. Espero que vocês tenham dado risada também com o meu desespero. Mas se você gostou, não esquece de deixar o like. Se é novo no canal, se inscreve. E é isso. Tchau. Um beijo.